Oh-oh-oh-oh-oh-oh00 Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Era pra ser Só mais duas pessoas Que acabavam de se conhecer E no outro dia Cada um pro seu canto e a vida seguia Mas as melhores coisas acontecem Quando a gente esquece das regras Entendo seus medos, também tem os meus Mas os seus problemas não são mais só seus, não Que venha assim, galera! Se o mundo te der nas costas, eu vou te abraçar Se alguma coisa der errado, eu tô aqui pra consertar Pra você não chorar, eu até sofri em seu lugar Se você não sorrir, pra mim não tem vida Então sorria, então sorria Sorria, então sorria Entendo seus medos, também tem os meus Mas os seus problemas não são mais só seus, não E vem assim! Se o mundo te der nas costas, eu vou te abraçar Se alguma coisa der errado, eu tô aqui pra consertar Pra você não chorar, eu até sofri em seu lugar Se você não sorrir, pra mim não tem vida Então sorria, então sorria Sorria, então sorria Então sorria, então sorria Sorria, pra mim não tem vida Então sorria, então sorria Sorria Então sorria 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 Sorria